Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0 O meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você converter vídeos que você editou no Cantesia quando ele dá erro. Às vezes quando você faz muitas edições no seu vídeo, muitos cortes, quando você vai converter, ele acaba dando erro. E por mais que você tente converter, sempre vai ficar dando erro, dando erro, dando erro e você não vai conseguir a renderização do seu vídeo. Então existe uma forma que é muito difícil dar erro, mesmo quando você tenta várias vezes, como por exemplo, eu vou vir aqui, mostrar o projeto. Perceba que aqui o vídeo está com muitas edições, tem vários cortes, aqui como você pode ver. Olha só quantos cortes e algumas coisas que eu adicionei aqui. E na hora de converter, eu vim aqui, processo normal, escolhi HD, avancei e voltei para converter e deu erro. E se eu tentar converter novamente, simplesmente vai continuar dando erro. Então, a forma de você conseguir renderizar isso, é você salvar o seu projeto. Está aqui o seu projeto e eu recomendo sempre que você for fazer um projeto desse tipo, sempre que você estiver editando algumas coisas, você vai salvando. O primeiro passo é você vir aqui em Save Project S. E note que eu já tenho aqui salvo. Então, primeiro você tem que salvar o projeto, o projeto estando salvo. Sempre que você for fazendo novas edições, você vai salvando, porque se der algum erro e o canto ia fechar, você não vai perder o projeto, porque já está salvo. Bom, esse projeto já está salvo, eu vou vir aqui em... Deixa eu pegar ele aqui, eu vou dar um CTRL A. Vou deletar aqui tudo. Pronto, eu limpei aqui, não tem nenhum projeto. Então, agora eu vou vir aqui em Tools. Vou vir aqui em Sharing. Bat Production. Vou vir aqui em Add Files. E eu vou agora procurar o meu projeto aqui no computador e buscar o meu projeto para poder converter. Bom, aqui está o meu projeto. Eu vou dar dois cliques. Note que o projeto veio para cá. E agora eu vou avançar. Aqui eu vou colocar no tamanho que o projeto está, que é 720. Que é o 1250x720, formato para o YouTube. E agora eu vou vir aqui em Avançar. E esse projeto, dessa vez, ele vai concluir sem dar erro. É muito difícil dar erro. Então, esse é um método que você pode estar utilizando para converter os seus vídeos quando você estiver editando e dando muitos erros. E eu vou escolher a pasta, que eu quero salvar ele. Bom, escolhi a pasta. Agora eu vou vir aqui em OK e concluir. E note que ele vai começar a converter. Quando ele chegar aqui, no finalzinho, aí vai aparecer concluir que o projeto foi finalizado. Então, eu vou pausar o vídeo e esperar a conclusão para mostrar para você. Bom, estamos de volta. O processo já foi concluído, como você pode ver aqui. E quando conclui, vai aparecer essa telinha aqui. E você pode dar um close para fechar. E pode ir lá no seu computador, buscar. Agora você pode ir lá que o vídeo já estará convertido. Como você pode ver, o vídeo já está aqui convertido. Então, era isso. Espero que você tenha gostado dessa dica. Que eu possa ter te ajudado a resolver um problemão. Porque isso realmente é um problemão. Imagine você passar 30, 40 minutos editando um vídeo, como já aconteceu comigo várias vezes. E depois você lutar, tentar converter e não conseguir. Já teve dias de eu passar madrugadas inteira, até de manhã. E não conseguir converter e passar a tarde toda para poder converter um vídeo. Porque estava dando muito erro. E depois que eu descobri essa estratégia, eu resolvi todos esses problemas. E hoje eu não tenho mais tanta dificuldade para converter um vídeo, quando eu edito ele aqui no Canteja. Porque eu utilizo essa técnica. Então, um forte abraço. Se gostou, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo. E um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.